Presidente Getúlio comemora dia 1º de junho 118 anos de muita história. As comemorações já iniciam na quarta-feira, dia 1º, com a sessão solene às 9 horas da manhã. E logo após, o corte do bolo de 118 metros, realizado no pavilhão Theodor Richard Mayer. Após o meio-dia, a programação segue com a tarde dançante para a terceira idade. No sábado, dia 4, esporte e cultura aqui na praça. À noite, baile gratuito com a banda Danube Azul, no Clube dos Caminhoneiros. E a programação se encerra no domingo, com a realização do Stamtisch na Praça Otto Miller. Esse evento é em parceria com a CDL. Geandro, para a Rede Web TV. E aí Geandro, para a Rede Web TV.